Fala rapaziada, aqui quem fala é o carinha do FL Studio E hoje eu vou estar mostrando um truque profissa pra vocês aí, pra vocês usarem efeitos no vocal Principalmente com o delay e reverb E eu separei esse vocalzinho aqui, que é um vocalzinho que eu acho bem da hora Pena que todo mundo já usou, porque é do Splice A primeira coisa que eu vou fazer é jogar esse vocal aqui em um canal No canal 1 Eu vou abrir aqui um reverb Vou colocar aqui um reverb, um preset nativo mesmo Qual que é o maior problema de usar um reverb e um delay aí nos seus vocais Quando a cauda dele é muito grande ou o delay é muito forte Ele acaba embolando ali com o vocal original, não deixa ele ficar limpinho Toda vez que ela canta, tem uma cauda de reverb ou uma cauda de delay ali Pra ficar por cima E o truque que eu vou ensinar hoje é especificamente pra você não deixar isso acontecer E o plugin que eu vou estar usando pra fazer desse primeiro jeito É o Fruit Peak Controller Então eu vou abrir aqui ele no mesmo canal Fruit Peak Controller Ele já vai estar lendo ali a onda do vocal E agora que eu abri aqui o meu Fruit Peak Controller Eu vou selecionar o at, que é o 100% ou 0% do meu reverb Vou clicar com o botão direito Vou colocar link to controller E aqui eu vou colocar pico Pra ele pegar só os picos E aqui em input eu vou colocar inverted Eu vou dar um accept Agora aqui nesse botão que diz base, o base Vai ser como se fosse o nosso at E esse botão aqui de volume vai dizer Quanto o efeito vai abaixar enquanto ela estiver cantando Então se eu deixar aqui no máximo ele vai abaixar bastante Toda vez que ela for cantar Depois que ela para de cantar O reverb volta Vou deixar aqui mais ou menos E aqui a tensão do pico Tipo se ele vai ser mais bruto Ou se ele vai ser mais suavão E o decay aqui vai ser a velocidade Que o reverb vai demorar Pra chegar ao volume máximo dele Depois que ela para de cantar Ela dá essas pausas Pode deixar mais rápido ou mais lento Pode ver se eu deixar ele bem pra cima aqui O reverb já Ela para de cantar O reverb já tá lá em cima Eu dei uma mexidinha aqui E achei essa configuração aqui a melhor Agora eu vou desligar E ligar aqui o Fruit Peak Controller Pra vocês verem O antes e depois Pra você ver que dá pra ouvir bem mais claro ela cantando Primeiro com ele desligado Agora com ele ligado E a mesma coisa funciona com o Delay Então eu vou abrir o Delay aqui Vou jogar o O at pro Peak Controller Dei uma mudada na configuração aqui Pode ver que quando ela tá cantando O at fica lá embaixo Ela para de cantar e vai subindo Eu deixei o decay mais lento aqui Isso faz com que saia mais claro A voz dela Depois que ela para de cantar O Delay vem vindo O legal é não deixar Ele chegar no zero Ali chega no zero Aí, agora ficou da hora E é isso Com o Peak Controller Deixa aí o Reverb bem Bem mais natural E não deixa embolar com o vocal E tem uma outra forma de fazer isso Eu vou desligar esses efeitos aqui E aqui eu vou criar um canal auxiliar Então eu vou ligar o meu canal que tá a voz Deixa eu colocar aqui voz E vou conectar ele aqui Então Eu vou abrir o Delay aqui Deixa eu fechar isso daqui Então agora O canal 1 tá indo pro canal 2 E depois Ele vai Para o Master Lembrar sempre de desligar o Dry No canal auxiliar Porque senão ele duplica a voz No canal auxiliar você só quer o som do efeito Então só o At Pode ver aqui até na onda Que ele começa só o Delay Aqui a onda dele Ele começa atrasado E o que eu vou fazer aqui É usar um Size Chain Vou tá usando o Fruit Limiter Pra fazer isso E aqui no Fruit Limiter Eu vou na parte de compressão Aqui no Size Chain Eu cliquei com o botão direito aqui E vou escolher o canal da voz E agora você faz uma compressão aí Meio que ao seu gosto né Mas eu vou tá baixando aqui o Threshold Até eliminar os picos aqui Vou colocar um H aqui Mais ou menos Por aqui Deixar o ataque zerado mesmo O Release mais alto E vamos ver Eu tinha desligado o canal 1 do Master Mas eu preciso deixar ele ligado Vocês podem ver agora Que o Delay Ele Quando ela tá cantando Ele abaixa Depois que ela para de cantar Ele sobe You've got me saying words in my head Filling my mind with these images And it's the way that you look at me Makes me feel like I can't breathe Agora vamos ver antes e depois do Fruit Limiter Antes Delay atropelando o vocal E depois com o Fruit Limiter É ficou bem melhor Então é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo Se inscreve no canal se não é inscrito Deixa o like aqui pra me ajudar Você pode virar membro aqui do canal Pra ter um monte de vídeo exclusivo aí de produção E é isso rapaziada É nóis